JD da Mídia, o homem da mídia Esse é mais um sucesso da Pegada da Loura, mais forroceira do Brasil Vem dançar esse forrozão comigo assim Saí pra dar um rolê, pra tentar esquecer Alguém que só fez merda e que só me fez sofrer Mas depois do forró, voltei pra casa só Melado e lembrando o quê? Saí pra dar um rolê, pra tentar esquecer Alguém que só fez merda e que só me fez sofrer E depois do forró, voltei pra casa só Melado e lembrando o quê? Minha merda tem muita coisa, como eu pensava Pensava errado então, gostei de paredão De farra e bagaceira, de descer até o chão E aonde tem farra eu vou sempre acompanhado Valor e a morena e as top do meu lado Pensava errado então, gostei de paredão De farra e bagaceira, de descer até o chão E aonde tem farra eu vou sempre acompanhado Valor e a morena e as top do meu lado Eu saí pra dar um rolê, pra tentar esquecer Alguém que só fez merda e que só me fez sofrer E depois do forró, voltei pra casa só Melado e lembrando o quê? Eu saí pra dar um rolê, pra tentar esquecer Alguém que só fez merda e que só me fez sofrer E depois do forró, voltei pra casa só Melado e lembrando o quê? Eu saí pra dar um rolê, pra tentar esquecer Pensava errado então, gostei de paredão De farra e bagaceira, de descer até o chão E aonde tem farra eu vou sempre acompanhado Valor e a morena e as top do meu lado Pensava errado então, gostei de faredão De parra e bagaceira, descer até o chão E aonde tem parra eu vou sempre acompanhado A loura e a morena e as top do meu lado Chama no forró Ô pressão Chama na pegada A loura mais corroseira do Brasil J.D. da Mídia O Homem da Mídia Se é sucesso, tá no repertório da loura Renato Mix gravando tudo Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo e vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se der minha hora eu vou sumir É ter muita grana me esperando, não posso Falar quem que te machuca O sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que amo mais o dinheiro que ela Que minha cavala eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama a atenção em toda favela Tô te esperando, eu já bufei mais uma vela Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo e vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se der minha hora eu vou sumir Tem muita grana me esperando, não posso me distrair Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo e vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se der minha hora eu vou sumir Tem muita grana me esperando, não posso me distrair Fala que quem te machuca no sofá da sala Te deixar maluca, te deixar sem nada, te deixar sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa, eu vejo que amo mais o dinheiro que ela E minha cavala eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama a atenção em toda favela Tô te esperando, eu já botei mais uma vela Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te mexo, vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se der minha hora eu vou sumir Tem muita grana me esperando, eu posso me distrair Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te mexo, vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se der minha hora eu vou sumir Tem muita grana me esperando, eu posso me distrair Falou Juscilano CDs Falou meu parceiro René Salles Compositor Leandro das Verduras José Castro Divulgações Falou meu parceiro Marlos Júnior Felipe Vasconcelos Da Vasconcelos Entretenimentos Para DJ Matheus Papá do Paredão JD da Mídia O Homem da Mídia Jornal do Forró Seja São Paulo É a hora mais forroceira do Brasil Essa daqui vai tocar no paledão das frutas Direto de Mombasa Passei de nave e ela me viu Na rua da água, portão do fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz, eu tô na onda do spank Passei de nave e ela me viu Na rua da água, portão do fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz, eu tô na onda do spank Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima Na xereque, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Na xereque, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Na xereque, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Na xereque, toma, 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 toma Passei de nave e ela me viu Na rua da água, na rua da água, portão do fuzil Se controla a vida, vem por cima Se controla a vida, vem por cima J.D. da mídia O homem da mídia Essa pegada da loura falando de amor Já que sampaio Tortura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu fiz minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Então me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correu Tortura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu fiz minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Então me diz por que meu coração Então me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Você correu Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correu Na hora do abismo eu pulei Você correu Bora pro abismo eu pulei Bora pro abismo eu pulei Eu sou o Nunes Produções Alô, Ingrid e Viúna Alô, Nath e Guessinha Rafa Almeida